A seleção pública para projetos culturais da Caixa inicia-se as suas inscrições no site www.programasculturaiscaixa.com.br e inicia-se a partir do dia 22 de junho e vai até o dia 31 de julho. Os produtores culturais poderão escrever seus projetos para serem apresentados ou exibidos em todos os nossos sete espaços da Caixa Cultural espalhados pelo Brasil. Uma dica importante para os produtores culturais, principalmente para aqueles que procuram deixar para a última hora as suas inscrições, é iniciar pelos anexos, anexar fotografias, vídeos, músicas, sons e documentação, porque como são arquivos às vezes muito pesados e demoram mais para processar, é importante que comece por aí. Na sua segunda edição, esse ano, a gente começa a selecionar esses novos artistas, que têm como característica artistas que nunca tiveram uma exposição individual. Para a seleção pública dos festivais de teatro e dança, esses projetos podem acontecer em qualquer lugar do Brasil, ou seja, qualquer produtor cultural que tenha os direitos de determinado festival que aconteça em qualquer região do país, pode se inscrever. Quem quer ser avaliador de projeto cultural pode se inscrever e se candidatar a ser um avaliador desses projetos culturais deste ano. Então, no site, todos podem se inscrever, os profissionais de cada segmento, de artes visuais, cinema, teatro, dança ou música, cada um do seu segmento pode entrar no site e se inscrever e concorrer para que seja um dos avaliadores desses projetos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho